Alkart.net em Curitiba, Paraná. Luana Pedrosa, vice-campeã brasileira em Novatos, ano passado em Fortaleza. Primeira vez que está andando aqui em Curitiba, o que achou da pista, Luana? Primeira vez. A pista eu gostei, é boa, de alta e tal. Estou começando agora, então tenho que acertar bastante coisa, mas não é uma pista muito difícil, é fácil pegar. Você, de um ano para cá, o que você fez depois do brasileiro lá de Fortaleza? O que você disputou? O que você fez? Ah, eu disputei o campeonato Paulista Light, em São Paulo, e fui para os Estados Unidos também, passei uma temporada lá em Miami, disputando o campeonato da Flórida, e agora vim para cá correr o brasileiro. Esse ano você vai disputar graduados B, você se sente mais experiente do ano passado? Os caras da sua categoria vão ter mais trabalho com você esse ano? Ah, eu estou melhor do que o ano passado, tenho mais experiência, mas esse ano a categoria mudou, então os pilotos são bem experientes também, então vai ser bem mais difícil do que o ano passado. Muito obrigado Luana Pedrosa para o walkart.net